Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio da nossa série de maratona de vídeos Maíra Gaiato. Hoje, o último episódio da nossa série que durou o mês de setembro inteiro agora desse ano de 2019 que teve como objetivo ensinar estratégias naturalistas e estruturadas pra gente usar com as crianças que têm funcionamentos diferentes e também tem momentos e dias que estão mais predispostas pra uma determinada técnica ou pra outra. Qual é a diferença do aba clássico, mais estruturado, com treinos de tentativa discretas, feito em mesinha e o aba naturalista, que também é conhecido como intervenções precoces naturalistas. Alguns exemplos, o PRT, o Pivotal Response Training, também o modelo Denver de intervenção precoce que são totalmente baseadas e desenvolvidos a partir da grande ciência que é o aba, que é a análise do comportamento, que dá estrutura pra todos esses métodos. Qual é a grande diferença entre eles? É a pergunta que não quer calar. A diferença é que no modelo naturalista, nós seguimos a liderança da criança. Nós falamos e fazemos atividades que elas iniciam, que elas escolhem, que elas permitem que a gente entre. Tem algumas técnicas específicas pra isso e pra isso nós precisamos conhecer e fazer os nossos cursos e fazer as especializações. O treino de tentativa discreta ou as atividades mais estruturadas são pra crianças que não têm tanto prazer intrínseco nas próprias brincadeiras. Que as brincadeiras ali, as respostas com um brinquedo ou com técnicas de interação não são tão agradáveis, não trazem tanto prazer pra elas. Nós ainda não conseguimos mostrar prazer nas atividades funcionais. Então, nós fazemos atividades mais estruturadas. O que são? A gente pega o que essa criança precisa desenvolver. Por exemplo, ela olha pouco pra gente, então nós queremos estimular mais contato visual. Nós tentamos a estratégia naturalista que nós vimos aqui nos outros episódios dessa série Maratona de Vídeos Maíra Gaiato. E ainda assim essa criança não olha pra gente, não se interessa pelos comentários e pelos onomatopeias que nós estamos emitindo. Então, ela precisa olhar. Ela não pode nos ignorar. Então, nós damos um comando e nós temos isso como uma tentativa discreta. Nós damos a tarefa pra essa criança. Pedro, olha pra mim. E o Pedro não olha. Então, nós pedimos mais uma vez com gestos. Pedro, olha pra mim. Não olhou? Nós pegamos a mãozinha da criança, trazemos próximo ao olho ou nós pegamos um objeto preferido da criança, trazemos no olho pra essa criança olhar. Então, ela quase não vai ter opção. Ela vai precisar realizar e nós usamos ajuda física, nós usamos apoio pra que essa criança faça o que a gente pediu. Assim como atividades de imitação, atividades de seguimento de comandos. Pega o lápis e o Pedro me ignora. Aí eu peço novamente pra ele. Aqui, esse lápis, pega, não pegou, eu pego a mãozinha dele e repito, pega o lápis. E anoto com, como, uma tentativa que precisou de apoio físico. Pra que a gente faça essas tentativas discretas, pra que a gente faça essa sessão estruturada, é muito importante a gente ter uma lista de objetivos pra realizar com a criança. Então, nós precisamos saber exatamente quais são os comportamentos que essa criança já deveria ter emitido com aquela idade que ela não emite ainda. E nós transformamos esses marcadores do desenvolvimento que ela não faz ainda em sessões estruturadas. Então, eu vejo tudo que ela precisa fazer, por exemplo, brincar, empilhar três blocos. É um dos itens de um checklist que eu uso muito, que é o checklist ESDM, que é do modelo Denver de intervenção precoce. Eu uso muito também a escala Bayless. Nós lá, o nosso time, lá na equipe Maíra Gaiato, usa muito essa estrutura, esse instrumento de avaliação. Nós usamos também o VBMAP, que também mostra comportamentos específicos que a criança ainda não tem. Então, essa criança aponta, ela segue comandos, ela imita o que você pede pra ela fazer, e aí você pega tudo isso que ela precisa fazer, coloca em itens, imitar dar palmas, imitar mandar beijo, e transforma em tentativas. Você, primeiro, tenta colocar na estrutura naturalista, dentro da própria brincadeira, e faz pedidos no meio da atividade, no meio da brincadeira da criança. Se não funciona, você usa a estratégia mais estruturada. E nós precisamos lembrar de, depois que uma criança recebeu o nosso pedido, o antecedente do que a gente quer que ela faça, que é o nosso objetivo de sessão, depois que ela respondeu com ou sem ajuda física, nós não podemos esquecer de dar o reforço. O reforço é uma consequência prazerosa e legal pra esse comportamento que ela emitiu. Então, a sessão estruturada tem o antecedente, que é o meu pedido, a resposta da criança, que geralmente vai precisar de ajuda física pra ser concluída, e um reforço pra dar uma consequência agradável, pra ela associar como bom e prazeroso aquele comportamento que ele emitiu, e tender a repetir mais vezes. Essa consequência não vai ser naturalista. Seria naturalista se fosse a própria continuidade da brincadeira. Você precisa, então, deixar claro qual é o comando, o que você quer que essa criança faça, depois você finaliza o comportamento dela com ajuda física, você garante que ela vai fazer e não vai te ignorar, e depois que ela fizer, você não pode esquecer do reforço. Reforço é a consequência prazerosa que você vai dar por ela ter emitido aquele comportamento. Você pode usar reforçadores, que sejam brinquedos, que ela se interessa muito. Você pode usar massinha, geleca, se ela gosta. Nós também podemos usar, em alguns momentos, os eletrônicos ou alguns doces, algumas comidas, alguns salgadinhos, algumas coisas desse tipo. Claro que essas são as nossas últimas escolhas. Se você conseguir usar e a criança for sensível a um brinquedo, ou uma atividade social, a um reforçador social, é muito melhor. Se não, se você precisar apelar pra um desses reforçadores extremos, né, eletrônicos ou comida, sempre, sempre associe a um reforço social junto. Então, você dá alguns segundinhos ou minutinhos de vídeo, mas você elogia, faz também festa, faz também elogios sociais pra que ela associe as duas coisas. Você não vai continuar com a brincadeira. E a grande diferença do reforço entre a estratégia naturalista e uma atividade mais estruturada, é que aqui na naturalista, a própria brincadeira é o reforçador da criança, a continuidade da brincadeira, do jeito que ela quer. Então, você vai fazer com ela o que ela quer, seguir a liderança, fazer comentários, vai pedir um pouquinho de coisa sua e volta a fazer o que ela quer, o que ela quer, o que ela quer. Aqui na atividade estruturada, você vai fazer um comando, você vai pegar a criancinha, depois que ela, se ela não te atender, você vai pegar as mãos e vai executar a ação com ajuda física e depois você vai dar um reforço, que não adianta ser a brincadeira que você tava dando antes, porque senão seria a estratégia naturalista. Normalmente, essa criança precisa de reforçadores extrínsecos à brincadeira, externos. E aí você precisa fazer o que nós chamamos de uma lista de reforçadores. Você pode testar reforçadores, dando algumas opções pra criança escolher e aí você sabe que aquele é o brinquedo, o objeto ou a guloseima predileta dela. As estratégias naturalistas e mais estruturadas fazem parte, como se fosse de uma caixa de ferramentas que a gente precisa ter pra usar nas horas certas. Nós precisamos de diversos recursos, diversos instrumentos pra conseguir concluir uma ação. Não adianta saber só um, não adianta você ter só uma ferramenta e querer fazer grandes obras e grandes produções com uma ferramenta só. Nós precisamos de várias ferramentas, de várias técnicas pra conseguir, em momentos diferentes e com crianças diferentes, extrair os resultados que a gente espera. Eu espero que você tenha gostado dessa maratona. Estou lá nos stories do Instagram, respondendo esse mês todos os dias, exemplos e vídeos de vocês, respondendo dúvidas e dando dicas extras. Combinado? Então, divulguem essa maratona pra que outras pessoas consigam ter acesso a essas informações que eu demorei muitos anos pra conseguir e tô extraindo de várias pós, de vários lugares. E se você quer se aprofundar mais ainda no assunto e se tornar mais especialista, eu vou deixar o link aqui embaixo do meu curso online. Do curso online que nós criamos, eu e o Dr. Rodrigo Silveira criamos, pra que você entenda melhor, não só de aba naturalista, mas também de neurociências, também de modelo Denver de intervenção precoce, técnicas baseadas nisso, técnicas baseadas nas principais ciências que baseiam aí o cérebro e o comportamento das crianças. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Não. Um beijo pra vocês e até a próxima maratona. Tchau, tchau.